Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao nosso programa Mulheres, aqui na TV Gazeta. Olha que maravilha! É pururuca, é uma receita deliciosa, é barriga de porco, a pururuca, apenas dois ingredientes. Tudo bem, Edgar? Tudo bem, Regina. Boa tarde. Boa tarde. Delícia essa culinária pra hoje, menino? Sim. Não é? Simples de fazer, tem um processo um pouquinho demorado, mas o prato em si, bem simples de fazer. E sucesso garantido, pra quem gosta de carne de porco, olha que coisa mais linda. Você sabe que eu fui num restaurante outro dia, e aqui pertinho, e um dos pratos é barriga de porco. Mas eu vou te falar que não vem, não vou nem falar o nome do restaurante, não vem tão bonita assim, porque ela não vem pururucada. Obrigado, Regina, essa é com pururuca. E lá no restaurante, pode ser prato principal ou pode ser uma entradinha. Ok, pode ser servido como principal ou entradinha. Ou uma entradinha. Daqui a pouquinho eu vou dar os ingredientes, Edgar já vai fazer, ele disse que é fácil, eu acredito. Agora, que é saboroso, a gente não tem dúvidas. Até daqui a pouco, meu querido. Até daqui a pouco, Regina. Eita que parece uma coisa, mas é outra. Aqui é certeza de muito sabor e facilidade. São apenas, vai, três ingredientes. Você vai precisar barriga de porco, sal refinado, mais ou menos 20 gramas por quilo de carne e óleo pra fritar. Só isso. E fechou. Tem como ser mais simples, né? Não tem como ser mais simples. Bora lá, Edgar. Vamos lá. Mas tem uma técnica, né, Regina? Eu trouxe aqui a barriguinha de porco e eu queria ressaltar aqui, enfatizar. Pessoal, se vocês olharem pra cá, né? Sim. É muito importante que pegue uma barriga com bastante carne, tá? Tem que, precisa ter a gordurinha, mas precisa ter bastante carne pra você ter uma sensação, um prazer melhor na hora de degustar. Então, nós tivemos o cuidado de pegar uma barriga com bastante carne, com o corinho. Essa já tá desidratada, Regina, com 24 horas, viu, pessoal? E é o que o processo que a gente vai fazer aqui. Você deu a dica já de 20 gramas por quilo de carne, né? Isso. Eu usei sal refinado, tá? Eu vou fazer aqui como fiz em casa, ó. Sal por cima, por sobre. Pode ser começar por baixo, né? Sal por baixo, pessoal. Esfrega em toda a carne, ó. Em toda a carne. Salgou ela aqui. Nós levamos ela, Regina, por no mínimo 12 horas na geladeira. Descoberta, pessoal. Do jeito que está aqui. Ah, descoberta mesmo. Isso. Na parte de cima da geladeira, aquela parte próxima do teto, é que nós vamos colocar a nossa carne para descansar. Por quê? Porque ela precisa ficar bem resfriada? Não necessariamente. É porque ela vai maturar. Ela vai soltar o líquido da carne, que é para pururucar. Por que tem que colocar bem em cima? Ah, para não correr risco de umidade. Ah! Ok? Obrigado pela pergunta. Perfeito. Agora eu entendi. Isso aí. Então, pessoal, o que acontece? Ela vai desidratar por conta do sal. É natural quando vocês tirem, após essa mínimo 12 horas, essa está com 24, tá? Tenha um pouco de líquido no prato. Então, eu tiro ela. A ideia é justamente essa. Exatamente. Exatamente. Então, eu tiro ela do prato. Posso passar uma água, inclusive, ela seca em seguida, após essas 12 horas que falamos. Então, nós vamos cortar ela ou colocar para assar assim, como está aqui. Vou levá-la para o forno e aí vem o detalhe. Em 150 graus ou um forno baixo, por mínimo duas horas. Então, peraí. Eu passo o sal, coloco na geladeira, depois de no mínimo de 12 horas, vai para o forno. É só isso? Só isso. Ela vai direto para o forno. Forno baixo? Forno baixo por duas horas. Tá. É muito simples. Uma outra técnica. Muito simples, muito simples. Tudo é o pulo do gato. É o que nós vamos fazer daqui em diante. Tá. Pessoal, então nós tiramos da geladeira, levamos para assar. Então, eu vou fazer cortes nela, como essa que está aqui, do meu lado. Consegue pegar aqui? Uhum. Isso depois dela assada ou antes? Depois de assada. E o legal é cortar, olha, a câmera está pegando, eu vou virar aqui só para... Direitinho. Ó, e o legal, pessoal, de cortar é com a faca de serra. É mais fácil do que com a faca de chefe. Porque a pururuca fica com cor... A pururuca, não. Esse couro de cima fica meio borrachento entre aspas. Isso, muito bem. Isso mesmo. Tá. Você é cozinheira? Também? Não, mas eu estou aqui todo dia, Edgar. Está todo dia, né? Alguma coisa eu aprendi. Então, exatamente isso, pessoal. Isso pode ser guardado, pode ser congelado, só que antes do óleo é muito importante que ela esteja no mínimo com 100 graus, pessoal. Então, todas essas dicas vai levar você a ter essa pururuca, a carne soltinha do nosso, da nossa da carne ali, né? O couro da carne. Que é a técnica mesmo, né? Que é a técnica. Que é a técnica. Nossa, que aula. Isso é vendido a preço de ouro em alguns restaurantes famosos e a gente está ensinando a técnica hoje aqui. Exatamente. Então, alguns pulos do gato. Primeiro, tem que deixar na geladeira por pelo menos 12 horas. Isso. Para evitar a umidade. Isso. Despreze esse caldo que vai ficar no prato. Muito bem. Depois, 150 graus no forno por no mínimo uma hora e meia. Não, no mínimo duas horas. 150 graus. Duas horas. Duas horas. Grava aí, pessoal. Quando tirar... Pode falar. Pode dar um, pode dar um. Quando tirar, usa uma faca de serra e corta como você cortou. Isso. Geralmente a gente corta ela com dois dedinhos, assim, né? Dois dedos meu... Leve os meus dois dedos. Dá uma brincadeira, pessoal. Mais ou menos uns 3 centímetros aqui de largura, né? Então a gente vai cortar, tá? Eu posso até fazer, né? Posso fazer com essa? A gente agradece. Então vamos supor que essa acabou de sair da geladeira desidratadinha e sem o sal que está aqui. Perfeito. Tudo bem? Tudo bem. Vou colocar aqui. Então, deixa eu ver se essa faca aqui vai legal. Então, pessoal, como eu falei, os 3 centímetros, ó, tá pegando aqui? Tá. E eu vou dar o corte. Eu vou ter que trocar de faca. Só um minuto. Acho que uma faca de serra. É, acho que é melhor. Tem uma aqui, ó. Ah, tem. Vamos lá. Ó, então, ó, como eu falei, o couro fica mesmo um borrachudinho. Nossa, diferente. Ela estaria, no caso, assada, tá? Então, isso tudo com ela já, quando sai do forno. Quando sai do forno. Então, eu vou cortar ela aqui, ó, como essa que estamos aqui. E vou fazer o seguinte, né? Ela já vai estar assada, nós vamos pular pra essa. Perfeito. Tá bom? Eu vou só passar um papel na mão. Então, deixa eu liberar aqui, ó. Deu pra entender, né, pessoal? Cortamos aqui, tá? Eu vou colocar ela aqui do ladinho. Quer que eu mostre? Me perdoe. Olha. Não, imagina. Tá vendo? Uhum. Ó. Corinho bem desidratado, tá vendo, pessoal? Vou só guardar ela aqui. Deixa eu pegar só um papel aqui, ó. Vou pra assada, né? Então, aqui, pessoal, ó. Nós temos ela após as duas horas, em 150 graus. Ela fica com esse aspecto, olha. Tá vendo? Sim. A carne, a gordura e o couro, né? Perfeito. E o que a gente vai fazer? Aí está o pulo do gato, Regina. Deixa eu só subir esse meu... O óleo tem que estar bem quente. Bem... É. Ele vai dar... Essa também é uma outra técnica muito importante. O óleo na temperatura. Temperatura de 200 graus, pessoal. Tem que estar. Eu não tenho um termômetro. Como eu faço? É... A gente vai fazer da seguinte maneira. Você pode colocar um pão, tá? No seu óleo, na parte de baixo, quando ele subir, porque ele está bem aquecido. Ah, é? É. Mas como assim? O tamanho do pão? O miolinho de pão. A gente deixa lá no fundo. O miolinho? Sim. Quando ele subir, é porque ele está no aquecimento máster aí. Igual quando a gente coloca pra saber se o pão já está na hora certa de... Já deu o crescimento total. Sim. Com água. Com água. Isso. Exatamente. A mesma técnica. Tá. Vamos lá. Então vamos lá. Então, ó. Já está fervendo lá, está vendo, Regina? Uhum. Então, pessoal, a técnica aqui é a seguinte, ó. Eu vou tentar fazer com ela deitadinha assim, ó. Tá. Eu com uma faquinha, eu não posso cortar as extremidades, tá? Eu vou fincá-la aqui entre a gordura e o couro, ó. Chega a ser facinho de fazer, ó. Ó, pessoal, ó. Deixa eu vazar ela do outro lado aqui, ó. Está vendo? Sim. Dá pra pegar aqui? Opa. Então a gente vai, ó. Com a faca bem afiada. Até bem pertinho do final. E paramos. Tá. Vamos pro outro lado. Opa. Aí, melhor, Edgar. Obrigada. É. Nós estamos no restaurante. Então, pessoal, ó. Dá pra ver aqui o corte até próximo. Feito. Pra que isso aqui, na hora de fritar, suba. Peraí, não deu pra ver. Peraí, deixa eu enfiar meu dedinho aqui. É. Que não é pequeno. Olha. Ah, tá. Tá vendo? Essa é a técnica, Regina. Óleo bem alto, né? Para uma pururuca perfeita. Para uma pururuca perfeita. Tá bom? Vamos fazer isso nos outros dois aqui. Uhum. Se você tiver um apoio da mesa, fica muito mais fácil, ó. E aí, corta fácil, porque a gordura, né? Ela já, ela praticamente já está solta, né? Exato. Então, ó. Até bem próximo do final. Mas não vai até o final. Não vai até o final. Caso contrário, ela vai torcendo, né? Ela não vai segurar, tá? Mas é bem simples. Simples assim. Fazendo a última aqui. E nós já vamos fritar. Então, nessa técnica que a gente está aprendendo hoje com você, a carne vai para o óleo. Não, o óleo vai para a carne. Exatamente. Exatamente. Porque tem aquela técnica, né? De pegar o óleo com a concha e tal. Essa é diferente. Isso. Essa carne vai para o óleo. Essa vai para o óleo. Ela vai direto, porém tem uma técnica também. Licença aqui. Toda. Olha. Tenho aqui um pegador. Olha, pessoal. O óleo está chega fumaçando, ó. Isso. Ele vai ficar escurinho e possivelmente vai dar para usar somente uma vez. Eu vou colocar bem devagarzinho. Essa parte do couro para cima, tá, pessoal? Olha, não sei se estou indo rápido. Não, aí, está certo. Aqui, né? Ó, essa parte aqui para cima, tá? Tá. Caso você curta um alho ou alguma coisa, nós só fizemos com sal. E eu esqueci de dizer, eu trouxe aqui um sal grosso que ele já vem com alho, Regina. Aham. Então, naquele processo de 12 horas, se eu quero, de repente, um sabor de alho... Vai nesse. Curta, vai nesse. Tá. Tá bom? Vamos lá. Vou devagarzinho. Que medo do meme, hein? Porque não é fácil. Mas isso vai acontecer com você em casa também. Vamos lá. Opa. É aos poucos que tem que ir pão, Edgar? Na verdade, eu poderia soltar, é que eu estou com medo de... Medo de quê? De entornar. Olha. De entornar limpa. Ah, é? É. Então, tá bom. Não, não se prenda por isso, falando sério. Eu vou fritar, Regina, de um em um, para que a temperatura não baixe tanto. Mas é basicamente esse cara aqui, ó. Essa situação. Vai lá para o urucano, ó. Vou levantar um pouquinho. Eu não vi nada. Olha. Dá para ver? Não. Não? Olha, ela por urucano. Ah, tá. Vamos deixar mais um pouquinho. Aqui também tem uma técnica no óleo, Regina, que a gente vai assá-la uma parte assim. Quando a carne estiver 100% frita, eu viro ela para por urucar um pouquinho mais. Deixa eu ver se vai dar? Aham. Olha, que legal. Só a parte do couro, né? Da por uruca. A temperatura do óleo está no talo. Está no talo, Regina. No máximo. Quer que diminua ou não? Não, eu acho até que está legal. Não está bom. Não está legal entornar, né? Não tem importância. A gente limpa. Vamos lá. Ah lá. Ah lá. Cuidado de cozinheiro, né? Preciso. Vamos lá. Obrigado, Regina. Obrigada, meu querido. Agora está do jeito que a gente gosta. Douradinho. Olha, douradinho. E o que eu vou fazer? Ainda não está bem frito a parte do couro. Eu vou deixar só o couro no óleo aqui. Por um minutinho mais. Isso pode acontecer na sua casa também. Então é de um em um, hein, Edgar? De um em um. Para ficar perfeitinho assim? Eu acredito que se colocarmos todas as carnes, todo o porquinho, né? O óleo vai baixar muito rápido a temperatura e a gente não vai alcançar o que queremos. A pururuca perfeita. Porque o Edgar está ensinando a gente a fazer a pururuca perfeita. Isso aí. Então seguramos aqui com o pegador. Está vendo, pessoal? Olha que bacana essa imagem. Muito. Eu gosto bastante de comida. Ver comida dando certo é maravilhoso. E sem meme, só um pouquinho, né? O meme é certo, Edgar. O meme é certo, né? O tempo é que é desconhecido. A gente não sabe se vai ser hoje, na próxima, mas o meme é certo. Então é isso, pessoal. Olha que simples, que bacana, olha. Vou pedir para você fazer mais uma. Ah, eu vou fazer. Com o maior prazer. Sem medo de sujar. Não tem importância, Edgar. Não tem importância, né? Não. Sujar é de menos. Vou botar ele aqui no turbo. Eita, no turbo? É. O óleo está, então, gente, no talo mesmo. Exatamente. Temperatura altíssima. Vamos ver como é que está? Vamos ver. Ó. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho? Tá. Então, aí você faz isso, porque se você deixar a carne toda, ela vai passar, né? A carne vai passar, Regina. Vai estar muito torrada. É. E já não é legal, né? A sensação é que a carne esteja bem macia, esteja a pururuca, né? O crocante em cima e a carne bem macia. Então, o custo maior dessa receita é o tempo de forno. Tempo de forno. Porque o porco é relativamente mais, é mais em conta, né? Sim. Do que a carne vermelha de boi. Olha, eu acho que agora... E não vai mais nada além dela. Não vai mais nada. A não ser que você curta, pessoal, um... Olha que bacana. E põe com a pururuca pra cima, né? Pururuca pra cima. Olha que lindo, Edgar. E já, já, ela tá bem sequinha. Vou colocar a próxima. Agora vai, sem medo de ser feliz, Edgar. Direto? Sem medo do meme. Sem medo do meme. Ai, meu Deus. Vai dar certo, Edgar. Vai na fé. Eu fiz uma promessa que não sugeriu o fogão. Pra quem você fez essa promessa? Pra... Admitão? Eu fiz a promessa pro... Pro nosso... Como é? Desculpa. Pro Danilo? Isso. Falei pra ele, não vou sujar. Pode ficar tranquilo. Não mesmo? Não. Ah, sujei. Mas não tem importância sujar. Quebrei a promessa. Não tem importância sujar. Não, gente. Olha, pururucando. Olha, pessoal. Agora foi rápido. Agora foi rápido. Fica muito legal. Depois vamos cortar essa carne, pessoal, no meio, pra dar esse efeito, como o do nosso prato que apresentamos. Ah, ainda tem o gran finale. Exatamente. Ah, agora que eu tô vendo esse detalhe, esse efeito aqui, acho que é melhor eu mudar. Esse efeito, cadê? Foi aquele do... É o corte. Do corte, exatamente. Esse efeito, esse efeito, é o corte que faz. Se caso tenha dificuldade, é só um charme, tá? Se você não queira que fique com essa casquinha, não tem problema. A gente quer fazer perfeito. A pururuca perfeita na nossa casa. Olha. Maravilhoso. Simples assim, né, Regina? É um prato muito simples. Simples porque você desmistificou todas as técnicas. Ah, exato. E vendido... O grande valor desse prato, quando comercializado, é justamente por conta da técnica que é praticada, né? Eu queria dar uma outra dica. Por favor. Caso você queira economizar no gás ou na energia... Sim. Você pode fazer isso também como churrasco. Você coloca a carne na parte de cima, né, e deixa ela as duas horas lá desidratando. Também faz a função. Mas a pururuca não tem jeito, é aí, né? A pururuca é no óleo. Tá. Mas eu digo o tempo de forno, que nós falamos de duas horas, se você quer economizar de repente no gás ou na energia, podemos fazer isso no carvão, como churrasquinho. Essa já tá pururucada, ou é impressão minha? Olha, ela tá, ó. Ah, maravilha. Pedi pra você fazer o corte bonito. Um corte legal, vou separar essa aqui, ó. Você quer que eu tire alguma coisa daqui? Eu vou... Não, aqui tá tudo bem. É? Tá bom. Tudo bem aqui? Por mim, sim. Tá. Então, ó, pessoal, aqui eu vou usar a mesma faquinha. Deixa eu só... Ele já deitou a pururuca, tá vendo? Já deitou. É, deitei. Ah lá, deitou. Legal como uma faca de serra, tá, pessoal? Ó, eu vou cortar ela no meinho aqui, ó. Obrigado, Regina. E vamos mostrar aqui, olha como fica. A pururuca perfeita. Gente, olha que coisa, que imagem linda. Faltou um selo, assim, ó, pá. A pururuca perfeita. A pururuca perfeita. Arrasou, Edgar. Muito legal, né? Parabéns. É um prato que pode ser servido como principal, como entrada, mas seguramente quem gosta de carne de porco e quem gosta de pururuca vai se derreter. Parabéns. Nós nos encontramos na mesa. Na mesa. E obrigada pela generosidade em compartilhar todas essas técnicas conosco, porque a gente sabe que muita gente guarda o segredo, não conta. Obrigada. Obrigada até daqui a pouco. Edgar, que aula. Tia, você viu que aula? Oi, servida. É a pururuca perfeita. A pururuca perfeita. Eu vi ele lá. Ai, mas ele trouxe um acompanhamentozinho. Trouxe uma turma, você viu? Juntei todo um prato. A couve picada, a couve fininha. A couve fininha. Olha lá. Olha lá. A couve fininha. A couve fininha. Isso aqui é tutu de feijão? Tutu de feijão preto. Tutu de feijão preto. Ai, que delícia. Farofinha. E esse torresminho, você que fez? Arroz. Sim. Torresminho. Opa, olha o barulho. Tá lindo, hein? Tudo nosso... Ai, tia. Os torresminhos. Come o torresminho. Ah, eu vou. Você pode? Hã? Você pode? Ah, eu tô meio tendo uma segurada nos... Faz um dia, né? Um torresminho. Um único dia. Um torresminho. Um dia. Um dia. Come torresminho. Gente, a pururuca perfeita. E olha, a carne... É. Olha a tenra. Ó. Que maravilha. Tia. Oi, a gente. Um dia. Então é hoje. É hoje. O dia é hoje. Um dia. O dia é hoje, né? Um dia é hoje. Ai, olha que o cardiologista não veja, né? Não, mas assim, quando eles não veem... Ai, não posso falar isso porque tem gente que não pode mesmo, né? Eu ia falar quando eles não veem, não faz mal. Ainda bem que eu não falei, né? A gente já dando mal exemplo. Ai, a turma ia falar, né? A turma fala. Ai. Ai. Durval, você é lindo, viu? Eu adoro carne de porco, gente. Eu também. Hum. Isso daqui como aperitivinho, que você come... Ui, a mão dela. Você come até com a mão? Sim. É como você falou, né? Tem restaurante que serve como entrada. Nesse que eu fui, servia. Com os dadinhos. Dadinho de tapioca, sabe? Que também é bem famoso. Vai muito bem. Nossa, ficou lindo, hein? A carne tá saborosa. Nossa, olha aí. Parece... Eu vou fazer mais um pedaço com esse pedaço bem grandão. Parece de mentira até, né? Parece de mentira. É muito perfeitinho. Tá muito bem feitinho. A pururuca perfeita. Aprendemos a fazer aqui hoje. Se você gosta de carne de porco, eu sei que essa hora você tá falando, Regina, vou ter que fazer. Faz. Faz gostoso. Saboroso. Vale a pena. A gente precisa desfrutar dos pequenos prazeres da vida com responsabilidade e moderação. Mas escuta, tá muito gostoso. Está extremamente saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Hum. Viva o chefe! Maravilha! A carne tenra, tia. Olha, dá tudo gostoso. Maravilhoso. Olha, tenra, tenra, como você falou, servidor aí. Essa carne pra ela, esse efeito que você tá falando é justamente por conta da baixa temperatura, do forno. Toda técnica. Por conta dessa técnica, dá toda uma perfeição na hora do produto final, pessoal. Poruruca perfeita e muito mais, você encontra no Instagram do chefe Edgar Rodrigues. A especialidade dele é panificação. Aí ele vem aqui dar uma aula da poruruca perfeita, é assim que é. Instagram do chefe Edgar Rodrigues é arroba chefe Edgar Rodrigues. Chefe com F mudo, Edgar Rodrigues, do jeito que a gente fala, arroba chefe Edgar Rodrigues. Então, essa aula que você deu aqui é pra gente, porque você comercializa pães. É isso aí. Eu tenho alguns cursos, né, Regina, online, tenho bastante trabalho, principalmente no Instagram, libero bastante fotos, né, algumas receitas. E por aí vai, pessoal. Fácil de me achar, né, já deu a dica aqui. Tô tirando sua concentração com a poruruca? Não, não, não. Tá bonito, o som tá legal aqui do croque croque. Era isso que eu queria. Conseguiu. Consegui. Obrigado, Regina. Então, os cursos? Os cursos online, em breve estou dando aula em algumas escolas, né. Graças a Deus parece que as coisas estão caminhando com a vacina. Parece mesmo. Vamos começar as aulas aí. Vida normal, né, em breve, né. E lá? Na Quitanda. Estamos lá, na Quitanda. Amanhã tá aberto, tá fechado? Tá aberto, aberto. Aí amanhã gostoso pra ir lá, feriado. Ah, bom dia. Sim. Lá na Quitanda a gente acha o quê? No seu departamento. Olha, panificação em geral. Você quer comer lá um pão de fermento natural, um bom pão francês básico, o que você procurar? Um croissant. Um croissant, um pão chocolate. Um pão chocolate, um pão com castanhas. Um pão com castanhas. Ai, que bom. Só pode consumir lá ou pode encomendar? Pode encomendar, né, pelo aplicativo, né, de entrega. Que eu não posso falar o nome. De entrega. O aplicativo de entrega. Que lá, o iFood. Isso. A tia falou. Não falou? Não, ela não falou. Ah, não falou isso. Não, não falou isso. Só pensou, né, tia? Pensou alto. Mas, Edgar, aí, mas no aplicativo que a gente não pode falar, tá como o quê? A Quitanda? A Quitanda. 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 É. Tia, come com... Pode ser também pelo site, né? Quitanda.com. Você também acha lá e temos um telefone comercial e por aí vai. Ô, tia, sempre risonho, né, esse moço? Ele é uma graça. Sempre risonho. Eu acho ele de um astral tão gostoso. E é. E é. Obrigado. E é. Então, astral muito gostoso e isso é importante porque, como você lida com as mãos... Passa boa, tia. Não é, a sua energia passa. Eu acredito muito nisso. Os produtos, né? Nós também. Muito bom. Porque cozinha, cozinha por amor, né? Verdade. É uma prova de amor, né, quem cozinha. Então, você prepara pra outra pessoa e tem que ser como se fosse... E a gente sente tudo isso, né, tia? Sente mesmo. O dia coma com calma. Tá bom, Sernina. O que puder. Sim, é. Se não puder, come a couve, come a rosa branca. E come um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? Com... Qual é que é a demasia? É, com... Como que eu falei? Agora eu esqueci. Mas, enfim, desfrute e nos encontramos daqui a pouco. Tá bom, Sernina. Até já. Parabéns, bom feriado e até breve. E obrigada pela aula. A cururuca é perfeita. Verdade. A cururuca é perfeita. A cururuca é perfeita. A cururuca é perfeita. A cururuca é perfeita.